Chama Fique longe dela Porque ela é malucona E ela faz o nome dela O nome dela é Gabi Bola Dona Dona O nome dela é Gabi Bola Dona 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 Vai Chama nos teclas Se ela tá zangada Fique longe dela Porque ela é loucona E eu sou louco por ela Se ela tá zangada Fique longe dela Porque ela é malucona E ela faz o nome dela O nome dela é Gabi Bola Dona Dona Gabi Bola Dona O nome dela é Gabi Bola Dona Dona Gabi Bola Dona E o nome dela é Gabi Bola Dona Dona Gabi Bola Dona O nome dela é Gabi Bola Dona Dona Vai O nome dela é Gabi Bola Dona Dona